55 mil reais, cara! É uma grana muito, muito top mesmo que você pode estar fazendo de uma forma muito simples no conforto da sua casa sem precisar aparecer. Nesse vídeo eu vou te ensinar totalmente de graça como que você faz pra ganhar muita grana no conforto da sua casa sem que você precise aparecer, sem que você precise mostrar a sua voz de uma forma muito simples e muito fácil que qualquer pessoa consegue fazer, tá? Inclusive eu vou te provar aqui na tela do meu computador que nesse exato momento tem pessoas colocando muita grana no bolso e você pode ser a próxima pessoa a colocar a mão na grana também. Mas pra isso eu vou pedir agora pra você tirar todas as distrações aí do seu redor pra que você não perca o foco nesse passo a passo aqui porque isso daqui de fato pode mudar a sua vida, tá? Então está preparado, está preparada, bora comigo, vamos lá! Bom, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou mais conhecido aqui no YouTube como Rafa Silva e eu já ajudei muitas pessoas, milhares de pessoas mesmo a mudar de vida através do YouTube, tá? Inclusive se você acessar aqui as playlists do meu canal, você vai encontrar uma playlist lá só de depoimentos de pessoas na qual eu ajudei, tá bom? Então vamos lá que agora você vai aprender um passo a passo comprovado e validado que vai fazer aí você ganhar muito dinheiro aí no conforto da sua casa, pertinho da sua família sem precisar aturar patrão chato, sem precisar ficar pegando aquele ônibus lotado todo dia, sem precisar cumprir horário, isso mesmo, você vai fazer o seu próprio horário. Olha que legal, parece uma realidade tão distante, né? Mas não é. Eu vou te provar aqui nesse vídeo que você está mais perto do que você imagina de ganhar muito dinheiro e mudar literalmente a sua vida, tá? Falo isso com total convicção porque eu não mudei somente a minha, mas mudei a vida de milhares de pessoas como eu já te disse aqui nesse vídeo, tá? Olha só, eu disse no começo desse vídeo que eu ia te ensinar isso totalmente de graça, tá? Mas a real é que ninguém te ensina nada de graça aqui na internet, então a única coisa que eu vou pedir em troca de você aí é que ao menos você deixe o like aqui nesse vídeo, isso mesmo, se você deixar o like aqui nesse vídeo você vai estar me ajudando, porque eu recebo do YouTube através desse canal aqui também, tá? Além das minhas outras fontes de rendas que eu tenho também na internet. Então quando você deixa o seu like você tá me pagando, cara, isso mesmo, então deixa o seu like aí e se você ainda não é inscrito no canal tem um botão aqui ó, aqui embaixo de se inscrever, se inscreva porque assim você recebe em primeira mão todos os vídeos assim que eu publicar, tá? Agora ó, sem mais enrolação, sem mais delongas que eu tô ansioso pra mostrar pra você o passo a passo pra fazer você ganhar dinheiro de uma vez por todas, tá? Então bora lá pra tela do meu computador, vamos lá. Já estamos aqui na tela do meu computador e sim, pra poder ganhar muito dinheiro no conforto da sua casa você vai precisar utilizar essa ferramenta aqui que se chama ChatGPT, tá? E não se preocupe porque eu tenho a solução pra você que não consegue acessar essa ferramenta, é isso mesmo, vou te dar a solução no final desse vídeo aqui, então não saia daí, tá bom? Porque no final esse vídeo aqui eu vou entregar o ouro pra você. Então vamos lá, nós vamos utilizar aqui essa tecnologia que tá revolucionando aí a internet e não só a internet, mas o mundo. De uma tal maneira, né, que tem muitas pessoas já fazendo muita grana com essa ferramenta e também tem muitas pessoas perdendo emprego por causa delas, tá? Então vamos lá, como que você pode utilizar pra ganhar muito dinheiro aqui através da internet e usando também o YouTube de uma forma que você não precise aparecer? Você vai simplesmente fazer vídeos motivacionais, só que não é simplesmente um vídeo motivacional brasileiro, né, português, vamos dizer assim, tá? Você vai fazer aqui um conteúdo gringo, tá? Por que que você vai fazer um conteúdo gringo? Porque eu não sei se você sabe, o YouTube paga muito mais dinheiro pra conteúdos que são assistidos fora do Brasil, tá? Então se você faz um conteúdo pra ser assistido aqui, dá pra ganhar dinheiro também, mas eu quero que você ganhe dinheiro de uma forma muito mais rápida, muito mais simples, muito mais fácil, tá? Então é por isso que eu vou te ensinar a criar um conteúdo aqui de um canal motivacional pra você ganhar dinheiro sem precisar aparecer no conforto da sua casa, de uma forma muito simples, muito fácil. E o melhor, ganhar dinheiro de verdade, tá? Colocar a mão na grana de uma vez por todas, tá? Isso daqui dificilmente você vai encontrar em algum outro lugar, tá? Isso daqui não é aquelas baboseiras que você vê por aí de ganhar dinheiro assistindo vídeo, de sorteio, de apostas, nada disso, tá? Tem muitas coisas que realmente funcionam por aí, ok? Mas isso daqui é algo totalmente inovador que é muito simples e muito fácil de fazer, então eu recomendo que você não saia daí, fechou? Vamos lá então, o que você vai precisar fazer aqui? Primeiro eu vou provar pra você que dá pra ganhar muito dinheiro e provar pra você que tem gente fazendo muita, muita grana, tá? Então antes de te mostrar aqui os canais gringos, eu quero te mostrar aqui um canal aqui, ó, brasileiro, tá? No idioma português que tá fazendo essa pegada aqui, ó. Esse daqui é um canal, ó, Fé e Motivação, tá? 54 mil inscritos, beleza, tá? Eu não vou nem mostrar pra você quanto que esse canal tá ganhando porque o nosso foco não vai ser aqui no Brasil, tá? Nossa pegada vai ser diferenciada. Olha só, Motivação Águia, isso daqui também, tá? Inclusive esses canais aqui, eles têm muito problemas com direitos autorais. Eu vou te ensinar uma forma que você não vai ter problema com direito autoral, meu querido. Olha só, beleza. Agora a gente vai vir aqui pra gringa. Agora olha só isso daqui, ó. Esse é um canal gringo de motivação, ó. Repara, ó, eu vou passar aqui o mouse em cima dos vídeos, ó. Ele vai passando vários vídeos aí de imagens aleatórias de pessoas, né? Fazendo coisas, praticando exercícios, empresários e tudo mais, né? E vídeos de superação. E aí tem uma voz no fundo. Você pode utilizar a sua voz? Pode, tá? Porque esse daqui é um tipo de canal com conteúdo atemporal. Vai te dar visualizações pra sempre. Você não precisa ficar publicando vídeo todos os dias, tá? Então por isso que é mais simples e mais fácil de se fazer, ok? Então é um conteúdo que você publica e sempre vai te gerar visualizações, ok? Você só não pode deixar o seu canal abandonado, é lógico. E aí, qual que é a pegada aqui? Olha só quanto que esse canal tá fazendo de grana. Vou pegar aqui, ó. E vamos estimar os ganhos dele aqui no Social Blade, ó. É uma ferramenta que mostra a média dos ganhos pra gente, tá? Olha só isso, galera. De 3.600 dólares a 57 mil dólares. Isso mesmo. Agora a gente não precisa ficar subtraindo porque realmente a gente vai fazer conteúdo pra gringa, tá? De uma forma muito simples, utilizando aqui o nosso querido e famoso chat GPT, fechou? Então o que a gente vai fazer aqui agora, galera? A gente vai pegar e vai fazer assim, ó. Uma média aqui, tá? De 3.600 a 57 mil dólares. A gente não vai pegar 57 mil dólares, né? Porque a gente quer ser bem pé no chão, né? Você vai tá começando agora o seu canal e tal. Então esse canal aqui, lógico, já tá mais um tempo no YouTube. Então ele, logicamente, vai ganhar um pouco mais. Então vamos pegar aí, ó. 11 mil dólares, que é bem tranquilo de você fazer assim com um canal desse logo nos primeiros meses, tá? 11 mil dólares, a gente vai fazer isso daqui, ó, vezes 5, que é o valor do dólar aproximado hoje, 5 e alguma coisa, tá? Vamos arredondar pra 5 reais. Meu amigo, 55 mil reais, cara. É uma grana muito, muito top mesmo que você pode tá fazendo de uma forma muito simples no conforto da sua casa sem precisar aparecer, tá bom? Então vamos lá aprender a fazer isso. Mas, ó, antes eu quero te mostrar aqui outro tipo de canal, ó. Olha só. Olha a pegada, tá vendo? Isso daqui eu vou te ensinar a fazer, vou te mostrar onde você pega esses vídeos aqui sem direitos autorais e de graça, tá bom? Olha aqui o outro, ó. Olha aqui. Os caras tão ganhando muita grana, esses canais crescem demais, ó. Mais de 3 milhões de inscritos. É muito, ó. 1 milhão de inscritos, quase 1 milhão e meio aqui, ó. Quase 3 milhões também. Então são aqui, ó, canais que bombam de crescer, tá? E quando você faz no idioma inglês, olha uma outra sacada. Presta atenção. Você já ia sair do vídeo, né? Não faça isso porque você vai perder uma excelente oportunidade. Escuta o que eu tô te falando. Eu não tô aqui de brincadeira. Eu tô passando algo realmente que pode mudar a sua vida, tá? Então olha só. Qual que é a grande sacada? Não sei se você sabe, né? O idioma inglês, ele é o idioma mais falado no mundo, cara. É o idioma mais falado no mundo. É isso mesmo. O idioma inglês é o idioma mais falado no mundo. Você não vai só estar direcionando o seu conteúdo para os Estados Unidos. Não. Para a Inglaterra. Para o Reino Unido você vai estar distribuindo o seu conteúdo, tá? Então são inúmeros países, regiões que você vai alcançar e consequentemente você vai ganhar muita, muita grana, tá? Teve um vídeo anterior que eu mostrei aí a tabela dos CPMs, né? Isso daí é o tanto que o YouTube paga de acordo com os determinados países. E aí está mais do que comprovado que o Brasil é o país que menos paga, tá? Não que não seja lucrativo você criar um canal aqui. É. Mas você vai receber muito mais fazendo conteúdo para fora. Beleza. Vamos agora para o que interessa, né? Para a prática. A gente já viu que dá para ganhar dinheiro. Eu já mostrei aqui para você. Já provei. Vou até fechar esses canais aqui, ó. Agora eu quero saber da grana. Como que eu faço para produzir então um vídeo desse e ganhar muito dinheiro? Rafa, vamos lá. A gente vai pegar aqui o chat EPT. Então a gente vai colocar aqui, ó. Faça um script para um vídeo motivacional. Vídeo motivacional. E aí você pode direcionar, tá? Motivacional para academia, para empreendedorismo. Você coloca aqui do jeito que você quer. Aqui eu vou colocar de forma geral mesmo. Vamos ver o que ele vai entregar para a gente. Vamos ver se ele vai entender. Agora eu vou falar assim, ó. Retire as cenas e junte as narrações. As narrativas. Vamos ver se ele entende assim. Vamos ver se ele vai entender e vai fazer. Claro, aqui está um texto juntando as narrativas do vídeo motivacional. Está já fazendo, ó. E repare que ele está fazendo aqui em português, tá? Aí, assim que ele terminar aqui, a gente vai falar assim, ó. Traduza para o inglês. E aí a gente vai traduzir para o inglês. Ah, e se a gente achar que ficou pequeno, que era um vídeo mais longo, por exemplo. Eu falo assim, ó. Aumente, por favor. Olha lá, ficou pequeno. Vou colocar aqui, ó. Faça. Introduza, ó. Introduza mais coisas. Introduza mais coisas. E deixe o texto maior. E aí ele vai fazê-la. E depois a gente pede para ele traduzir. Tá. Enquanto ele faz aqui, vamos para o próximo passo. O que a gente vai precisar aqui, tá? A gente vai precisar agora utilizar um site que se chama Pexels, tá? Tem um aqui também que se chama Pixabay. O que são esses sites aqui? São sites onde você pode pegar imagens e vídeos sem direitos autorais, tá? E totalmente gratuitos. Eu gosto mais do Pexels aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Motivacional. Vou colocar aqui, ó. Motivar. Motivação. Motivation, né? Que eu acho que é assim que se escreve em inglês. E a gente vai conseguir mais coisas. Se a gente pesquisa por inglês aqui, a gente consegue mais. Olha lá. E aí ele deu aqui, ó. Alguns vídeos para nós. Cara, perfeito. Perfeito. Olha só. Esse vídeo aqui, por exemplo, ó. A gente poderia utilizar tranquilamente um vídeo motivacional. Ó. Maneiro, né? Então o que eu faço? Eu vou clicar aqui, ó. Direto em baixar, tá? Eu vou baixar esse daqui. Beleza? Eu vou até fazer uma pastinha aqui. Para a gente poder salvar tudo nessa pastinha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Motivação. E aí eu vou salvar tudo aqui dentro. E aí a gente vai ficar mais fácil aí para a gente fazer o nosso vídeo. Beleza? Olha só que legal. Deixa eu só arrastar a minha imagem para cá agora para ficar mais fácil, né? Olha lá. Tranquilo. Aí eu vou agora nesse daqui, ó. Vou pegar esse daqui. Vou baixar também. Maravilha. Vou baixar esse outro aqui, ó. A gente não precisa de muitos, tá? Como é critério de exemplo aqui, eu vou fazer um vídeo não muito longo, ok? Vou baixar esse outro. Aí, se tem mais relação com o exercício, o seu vídeo motivacional, você põe mais desses, tá? Você pode pesquisar ali, ó. Motivação. Jim, por exemplo. Academia. Algo nesse sentido, tá? Tem vários tipos de motivação, tá? Vídeos que encaixam bastante também esses daqui, ó. De paisagens, tá? Naturais. Isso fica muito legal mesmo. Um vídeo motivacional. Ok? Então, eu acho muito legal. Bom, eu acho que aqui já dá pra gente fazer alguma coisa interessante, né? Ó, vou pegar esse daqui como o último aí pra gente poder fazer. Legal. Deixa eu só voltar aqui agora, pra cá. Pronto. E aí, o que a gente vai fazer agora? Olha lá, ele já terminou. Olha só que ele já deixou bem maior. Agora eu vou falar assim, ó. Traduza para o inglês. Ele vai começar a traduzir. Ou eu pego aqui, ó, copio aqui, né? E levo aqui pro Google Tradutor também, que é muito simples, muito fácil de estar se fazendo, ó. Pego isso daqui, copio aqui. Vem aqui, ó. No Tradutor, ó. Tradutor. Clico aqui, ó. Ele vai abrir a página aqui pra mim. Ok? E aqui eu coloco, ó. Do português para o inglês. Maravilha. Vem aqui, ó. Clico aqui. Copio, né? Se bem que ele já tá até terminando aqui pra mim, ó. Mas eu vou usar esse daqui mesmo, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou precisar de uma ferramentinha aqui, ó. Sensacional, que é o Clipchamp, tá? Clipchamp é um editor de vídeos da Microsoft gratuito também, tá? E a gente consegue usar vozes sintéticas nele, tá? De uma forma grátis por enquanto. Não sei até quando que ele vai deixar gratuito, beleza? Então, aproveite, tá? Ou se você quiser usar a sua voz também, fique à vontade. Então, Clipchamp, ó. Digita aí, Clipchamp. E aí você vai acessar aqui, ó. Experimentar grátis, tá? Esse experimentar grátis pode ficar tranquilo. Você vai conseguir fazer tudo que você precisa fazer, ok? Então, não precisa pagar nada disso. E aí, se você quiser, você pode baixar também o aplicativo aqui, ó. Baixei o aplicativo no meu computador. Eu vou aqui em criar vídeo do zero. Tá? E eu vou vir aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Gravar e criar. Convertor de texto em fala. E aqui, meu amigo, eu coloco aqui, ó. Todo o meu textinho feito aqui, ó. Do meu vídeo motivacional. Olha que legal. E aí, eu vou pegar aqui, ó. Olha a sacada. Eu vou vir aqui no idioma e não vou utilizar o português. Eu vou pegar aqui o inglês, tá? Olha só que legal. O inglês aqui, ó. Dos Estados Unidos, tá? Que é o mais fácil de entender aí. Eu vou aumentar um pouco a velocidade do meu vídeo. Escolho a voz que eu quero utilizar aqui. Você pode ir testando, tá? Eu gosto dessa daqui. Testando, se você coloca a voz aqui, dá uma prévia. Que aí você vai conseguir ouvir, tá? Aqui, como eu já conheço, então eu vou clicar em salvar mídia. Ele tá preparando a minha mídia aqui. Enquanto ele tá preparando aqui, eu já vou clicar aqui, ó. Importar mídia. Lembra da nossa pastinha aqui, ó. Que a gente criou com os vídeos? Vou trazer todos esses vídeos pra cá. Olha só que legal. Meu áudio... Olha lá. Meu áudio já ficou pronto. Ok? Então, eu arrasto aqui meu áudio pra cá. Olha só. A gente vai ter um vídeo aí. Vamos ver de quantos minutos, ó. De 1 minuto e 34, tá? Ainda é pequeno pra um vídeo motivacional, mas como aqui é um critério de exemplo só, a gente vai fazer assim, tá? E aí, eu vou começar o vídeo com essa paisagem aqui. Olha que legal. E aí, depois, eu vou vir pra essa daqui, ó. Olha só. Só que eu não quero desse tamanho aqui, então eu vou diminuir um pouco. Ó. Quero colocar mais vídeos, tá? E aí, depois, eu vou pra essa. Olha só. E depois, eu vou pra essa. Ó. Essa daqui eu também não quero tão longa, tá? Beleza? E aí, eu vou pra essa, ó. Olha só. Olha que legal. Olha. E aí, eu vou terminar com essa daqui de novo. Show. Ó. Maravilha. Olha que legal. Se eu clicar aqui no meio, eu consigo colocar uma transição, tá? Então, ó. Transição, transição, transição. Se você quiser escolher específico a transição, né? Você coloca aqui. Se você só clicar, ele vai pegar qualquer uma, tá? Mas aqui, ó. Já tá show de bola. Olha só isso daqui, ó. Vou ir pra frente um pouquinho. Olha lá. Aqui, como não tá pegando a tela inteira, é só fazer isso, ó. E clicar aqui, ó. Aí, ele começa a pegar, tá? Ver se os outros estão normais. Ó. Esse daqui também não. Então, você clica em cima. Não, na verdade é esse que não tá. Clica em cima. E estende, tá? Muito simples e fácil de fazer, não é mesmo? Olha. Olha que top. Tá. O que você vai fazer agora? Vídeo motivacional sem música motivacional, não é um vídeo motivacional, certo? Então, você vai vir aqui, ó. No Google. Biblioteca de áudio YouTube. Olha só. Aqui que tá o grande segredo pro seu vídeo ficar top, tá? Top, top, top. Olha que top isso daqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. E vai colocar aqui, ó. Gênero. Aí, o gênero, eu vou pegar aqui algo... Deixa eu ver. Eu gosto de pop, rock, o ambiente também fica legal, tá? Eu vou colocar aqui um pop, por exemplo. Um pop e um ambiente. Pode selecionar mais do que um, tá bom? Aplicar. E aqui eu vou selecionar de novo e vou pesquisar por um clima. Então, o clima aí de música motivacional é inspirador, entendeu? É alegre, vibrante. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vibrante e inspirador. E vou clicar em aplicar. Ó, aí ele vai selecionar de acordo com o que eu filtrei aqui. Vamos ouvir, olha só. Vou ir pra frente aqui um pouquinho. Não, essa não tem muito a ver com vídeo motivacional. Vamos ver essa. Essa também não. Essa é bem parecida com a outra. Vamos ver essa. Ó, essa já tá. Cara, essa tá perfeita, tá? E você vê aqui a licença, ó. Você pode utilizar essa faixa nos seus vídeos, incluindo naqueles que geram receita. Beleza. Tranquilo. Eu vim aqui, ó. Fazer download. Vou colocar aqui na nossa pastinha. Maravilha. Vou voltar aqui no meu editor agora, ó. Viro aqui em importar mídia. Vou pegar minha música aqui. Ó, ele tá preparando a minha música. Eu vou vir aqui, ó. Vou arrastar minha música pra cá, ó. Pra baixo aqui desse áudio. Olha só que legal. Deixa eu colocar minha foto aí aqui um pouco. E aí, a música tá maior que o vídeo. Eu encurto ela aqui, ó. Tá vendo? Olha só que legal. Eu clico em cima dela e vou regular o volume, ó. Clico aqui em áudio. Eu não posso deixar ela muito alta, porque senão não aparece aí a voz, né? Então, eu vou deixar aqui uns seis. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, vou dar o play aqui de novo pra gente ver. Olha só. Cara, eu acho que ela ficou muito, muito... É baixa, né? Vamos colocar aqui, ó. Dezesseis. Vamos ver. Ó. É que ela vai crescendo, né? Tá, entendi. Como ela vai crescendo, galera, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar esse comecinho aqui, que ela tá muito baixa. Então, eu vou ter que colocar mais ou menos aqui, ó. Na hora que ela já começa a ficar bem mais alta, tá? E aí, ó. Arrasta ela pra cá. E aí, eu aumento esse lado aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos colocar de novo, ó. Pra gente ver, ó. Acho que agora vocês estão conseguindo a vida, né? Olha só. Olha só. Eu vou colocar um pouquinho mais pra frente aqui, que ela sobe mais, a música, ó. Tá vendo? Aqui é o pico dela. Ainda tá baixo, eu posso deixar mais alto, ó. Vou deixar aqui uns 25, vamos ver, ó. Ó. Beleza, tá perfeito pra uma música motivacional, que ela vai crescendo, né? Então, ó. Esse é o vídeo, ó. How many times have you given up on something you really wanted because you thought it was impossible? We don't need to get stuck in these situations. Life can seem routine and dull at times, but each day is a new opportunity for you to make a difference. Every day is a new chance for you to pursue your dreams, overcome obstacles and find happiness. But for that, you have to believe in yourself and trust in your potential. No matter how difficult the situation is, you have within you the ability... Galera, olha só que top. Em poucos minutos a gente deixou um vídeo desse pronto. Só copiou e colou, literalmente, copiar e colar. É muito simples, muito fácil, galera. Só pegar de uma plataforma e jogar pra outra. A música é assim, os vídeos são assim, o texto do vídeo lá do chat EPT pra cá é assim, tá? Agora é o seguinte. Lembra que eu falei que se você ficasse até o final desse vídeo, eu ia te dar a grande sacada pra você conseguir de fato acessar o chat EPT? Então se prepare porque agora eu vou te revelar uma grande novidade. Aproximadamente 12 meses, eu e meu amigo André, nós estávamos trabalhando numa ferramenta, tá? Pra quem não sabe, meu amigo André, ele é programador. Então nós estávamos trabalhando numa ferramenta pra ajudar vocês a fazerem vídeos com mais facilidade, tá? Se você achou isso daqui muito fácil, essa ferramenta vai te ajudar a tornar mais fácil ainda a produção dos seus vídeos, tá? E fazer com que você, consequentemente, ganhe muito mais dinheiro. Então nessa ferramenta você vai conseguir programar aí as atividades do dia a dia seu, dos seus canais Darks. Você vai conseguir traduzir os textos, títulos e tudo mais. Vai conseguir também pegar tags em qualquer idioma nessa ferramenta. E ainda você vai ter a chance de adquirir de bônus o acesso dentro dessa ferramenta do chat GPT. É isso mesmo. E através da nossa ferramenta é muito, mas muito difícil mesmo você ficar sem utilizar a ferramenta, tá? Tem muito menos oscilação do que você utilizar assim como eu estou utilizando aqui agora. Eu mostrei pra você como utilizar. Então se você quer ser um dos primeiros usuários dessa ferramenta, tá? E poder aproveitar essa grande novidade, eu vou pedir pra você entrar na nossa comunidade. O link está aqui abaixo, tá? Lá vai acontecer o lançamento dessa ferramenta muito em breve, tá? Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas no dia 13, se tudo der certo, no dia 13, na segunda-feira, eu vou fazer uma live mostrando as principais funções dessa ferramenta e como que você vai fazer pra poder ser um dos primeiros usuários dessa ferramenta, beleza? Então entra aqui na comunidade se você tem interesse, tá bom? Somente se você tiver interesse mesmo pra não tomar o lugar de outra pessoa. O link está aqui abaixo, tá? Na descrição e no comentário fixado. Beleza? Tamo junto. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Aplique tudo isso daqui que você vai conseguir mudar de vida. Tenho certeza disso. Um abraço pra você, que Deus te abençoe e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.